E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal CEL, a dúvida de hoje é do Fabiano, tá? Antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, ok? Bom, o Fabiano, ele gostaria de saber como que faz para melhorar o sinal do Wi-Fi do seu MXQ4K, tá? Esse aqui é o MX9, mas o dele é o MXQ4K. Faz o seguinte, o Fabiano, eu já fiz um vídeo referente a esse tipo de comentário, tá? Inclusive, eu vou deixar ele na descrição, é só você acessar esse link, verificar o que eu já passei para as pessoas, tá? E fazer o mesmo procedimento. Eu espero muito que resolva para você, tá bom? E resolva também para outras pessoas que estão com o mesmo problema e que estejam assistindo o vídeo. Bom, gente, é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.